Pessoal, suspeito de chefiar um grupo criminoso foi preso em shopping aqui de Fortaleza. Vamos conversar agora com a nossa repórter, Manuela Braga. A Manu tem mais informações para a gente. Põe aqui para mim a Manu na tela. Boa tarde, Manu. Como aconteceu essa prisão aí, Manu? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para falar dessa prisão, a gente tem que informar para o nosso telespectador que a gente não está falando de qualquer pessoa que foi presa pelos policiais civis da Draco. A gente está falando de um homem de 35 anos, identificado como Diego Belchior de Carvalho. Ele que é chefe de uma organização criminosa, mas vejam só que ele transitava relacionalmente bem entre todas as organizações criminosas. Daí a importância dessa prisão. Ele, segundo a investigação da polícia, seria responsável pelo abastecimento de drogas aqui na capital. e ele abastecia todas essas organizações. Mas para falar melhor a respeito da prisão e de como era a vida criminosa do Diego, a gente vai conversar com o delegado Tiago Salgado, da Draco. Delegado, a gente está falando de uma prisão extremamente importante e que a polícia já estava há algum tempo tentando chegar até o Diego, né? Porque ele dificultou bastante ser encontrado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, com certeza. A polícia civil, por meio da Draco, há um tempo já vinha monitorando o Diego. O Diego já estava com o mandato de prisão desde o início de 2023 e vinha sendo monitorado pela Draco, pela DENAC, pelo DIP, pelo Departamento de Inteligência Policial no intuito de que a gente lograsse êxito em cumprir o mandato de prisão desse indivíduo. E a gente entende, como você bem falou, que ele está com esses grupos criminosos. É uma visão extremamente amplificada, atendendo as diretrizes da Delegacia Geral, da Secretaria de Segurança Pública, porque é um indivíduo que a gente consegue retirar de circulação, do meio social, um indivíduo que trabalha com uma conduta tão nefasta como essa de abastecer e de fornecer drogas para esses grupos criminosos com atuação aqui no nosso estado. Então, logramos êxito em fazer essa prisão, captura desse indivíduo, por ocasião do cumprimento do mandado. Ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, por receptação. Esse flagrante já foi convertido em prisão preventiva. Então, na data de hoje, a gente já pode dizer que esse indivíduo se encontra com dois mandados de prisão em aberto. Um oriundo da 17ª vara criminal, flagrante que já foi convertido em preventiva, e um oriundo da vara de organizações criminosas, justamente por essa conduta dele de fornecer drogas e alimentar esse comércio ilegal de substâncias entorpecentes aqui no estado do Ceará. O Diego, para que vocês entendam, ele já tinha passagens pela polícia, também pelo crime de organização criminosa, tráfico de drogas e também ele é investigado pela Polícia Federal. Ou seja, é uma pessoa que realmente os olhos da segurança pública são voltados para a ação criminosa dele. Positivo. O indivíduo já tinha sido investigado pela Polícia Federal no ano de 2015 e 2016. Já responde processo criminal no estado de Rondônia. Também já foi preso em flagrante ano retrasado pela DENARC, por equipes da Polícia Civil, na posse de substância entorpecente. Então, o indivíduo com extensa ficha criminal e, por ocasião do cumprimento do mandado, também encontrava-se com arma de fogo. A arma de fogo é ilegal. Então, o indivíduo com extensa ficha criminal que foi autuado em flagrante e foi retirado de circulação agora por ocasião do cumprimento do mandado. Delegado, quando a gente fala que ele transita entre todas as organizações criminosas, normalmente esse relacionamento é praticamente impossível, é porque ele está em outro patamar. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Exato. A gente entende que transcende, a conduta dele transcende esse vínculo com a organização criminosa específica. De fato, ele tinha um vínculo mais próximo com a organização criminosa de origem carioca, mas esse fornecimento de drogas, esse alimento do comércio ilegal de substâncias intrapassantes do Estado do Ceará estava acima disso. Então, ele transitava também com outras organizações criminosas que, no momento, a gente não pode tecer tantos detalhes para não atrapalhar a investigação que também se encontra em andamento. Agora, ele, ao que parece, isso está sob investigação, é responsável pela parte logística da chegada desse material todo aqui. Existe também a possibilidade de empresa de fachada em investigação. Como é que está isso, delegado? Com certeza. A investigação está em andamento. Já identificamos algumas pessoas jurídicas que poderiam ser utilizadas nessa lavagem de dinheiro por esse grupo criminoso. Por isso que a gente não pode tecer ainda nomes dessas pessoas jurídicas, porque a investigação ainda está em andamento. Mas já foi identificada a possível rota do tráfico de drogas e o trabalho agora continua no intuito de identificar todos os indivíduos direto ou indiretamente ligados a esse indivíduo que foi preso. A gente está falando de uma ação que resulta em milhões em dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Exato. A investigação já conseguiu, até o presente momento, confirmar uma movimentação vultosa de valores em decorrência desse comércio ilegal de substâncias entorpecentes. Detalhes de pessoas jurídicas, isso no desdobramento da investigação com certeza vai ser possível afirmar. A gente também tem que lembrar do seguinte. O Diego, gente, ele, como o próprio delegado reforçou agora há pouco, ele faz parte de uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro. Mas, como a gente falou, ele transita bem entre as outras por conta de abastecer as outras também com entorpecentes, principalmente cocaína, essa cocaína vinda da Bolívia. Ele é um chefe que está acima dos outros chefes das organizações criminosas e, inclusive, ele tem uma atuação muito forte ali na região do bairro Vicente Pinzon e também do Serviluz pela origem dele ser daquela região. A polícia também vai investigar essa questão da lavagem de dinheiro. O Diego, não foi fácil buscar por ele porque ele mudava muito de endereço e, por último, ele estava no bairro Passaré, mas vivia de uma forma bem confortável. Exato. Um indivíduo que ostentava um padrão de vida elevado e que vivia de forma, um padrão de vida elevado, mas também se mudando a todo momento. Então, um indivíduo que dificultava a ação da polícia, mas com a ajuda do Departamento de Inteligência Policial, a Draco conseguiu lograr isso e capturar esse indivíduo no momento em que ele se encontrava em um shopping no bairro Guararapes. A Polícia Civil não aprofundou o assunto aqui em entrevista coletiva, mas a gente tem que lembrar para você que está assistindo ao nosso programa que no ano passado teve uma situação que foi, inclusive, reportado nacionalmente, que foi a invasão de uma loja concessionária de carros ali no bairro Guararapes em que um grupo se reuniu, entrou na loja e vários carros foram levados. Acho que dá para você que está nos assistindo lembrar dessa história. O Diego, ele também é investigado naquela ação criminosa, até mesmo porque a situação de investigação ali também pode envolver crime de lavagem de dinheiro e outras circunstâncias criminosas que estão em investigação. E, Márcio, a gente mostrou que a pistola foi apreendida com ele, que ele foi autuado em flagrante e a polícia está elevando ao máximo essa prisão exatamente pela facilidade de trânsito dele entre as outras organizações criminosas aqui do nosso estado. Então, com ele não tinha problema algum, até porque ele era o abastecedor dessa droga para as outras organizações criminosas, principalmente cocaína. Existe uma rota que está sendo investigada pela Polícia Civil da chegada desse material aqui, mas a gente sabe que a polícia está de olho. Olha, a prisão dele acaba sendo de extrema importância nesse sentido, viu? Eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu. Obrigado. Obrigado pelas suas informações. Parabenizo o delegado aí e toda a equipe dele por essa importante prisão aí. Importantíssimo. Obrigado. É, meu amigo, está vendo aí como é que as coisas estão, né? Aí vão se ligando. Quando a gente viu aquela confusão, né, na loja de carros, aquele monte de gente em cima, cada um pegando um carro e levando ali na tora. Todo mundo ficou assustado e agora o desenrolar das coisas vai aparecendo. Não tem...